Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook HP1000. O que acontece pessoal? Ele está com a carcaça quebrada, apesar dele estar ligando, eu acabei de ligar ele para garantir que ele está ligando, deixa eu apagar a luz, porém aqui ele está com a carcaça quebrada, vocês conseguem ver levantando aqui? E também quebrou essa partezinha aqui, essa parte onde dá o clique do mouse. Então quebrou essas duas partes e nesse vídeo a gente vai tentar fazer o reparo aqui. Já passei o orçamento para o cliente, o cliente já aceitou o orçamento, ok? E agora a gente já vai partir aqui para a tentativa de reparo. Vou fazer a desmontagem dele e assim que eu fizer a desmontagem eu volto. Bom pessoal, fiz a desmontagem completa, estou só com a carcaça aqui agora dele. E está aqui, o que está acontecendo? Aqui, que é onde quebrou, só quebrou de um lado, do outro lado está firme, ok? Antes da gente mexer nessa parte aqui, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só colocar isso aqui para cá, na minha bancada. E vou pegar essa parte aqui, tá? Então aqui também, eu tenho aquele, deixa eu já ligar meu ferro de solda aqui, enquanto eu vou conversando com vocês. Aqui então já tem aquela parte que quebrou, né? Seria a parte aqui do clique, ok? Então ela deveria ficar assim, ok? E como que eu faço para poder reparar isso aí? Vocês vão ver aí no vídeo, o seguinte, então a que quebrou é essa, né? Então aqui, se você olhar a do lado, ele tem aqui duas presílias, né? Travas, vamos usar o nome de travas, duas travas plásticas, tá? E essa aqui então, ela simplesmente soltou, ó. Tá? E toda vez que você tentar colocar, você nunca vai conseguir firmar ele, tá? E aqui, eu não sei se está saindo aí na filmagem, deixa eu ver se eu consigo colocar mais perto, porém sem que tire o foco. Eu tenho aqui, ó, um encaixezinho aqui, eu tenho aqui também esse, tenho esse e tenho esse. O que que eu faço, pessoal? Aqui, eu vou só fazer o seguinte, vou segurar ele aqui, tá? E com o ferro de solda, aqui também está quebrado, ó. Aqui também está quebrado, tá? Então, com o ferro de solda, eu coloco essa ponteira aqui, essa ponteira é só para esse tipo de situação mesmo, tá? Só para reparo de carcaça, tá? Então, com o ferro de solda, eu venho, o ferro de solda pegou num fio ali, agora, eu venho aqui, ó, e passo, tá? O ferro de solda aqui, ó, nas travas, ok? Bem de leve, tá, pessoal? Cuidado. Mas é bem de leve, é assim que eu faço para reparar esse tipo de carcaça, tá? Então, está aí, espera dar uma esfriada. E aí, depois, nós vamos já fazer aqui a solda aqui também, ó. Vamos refazer essa partezinha aqui, ó. Beleza. E é assim, eu sempre fiz dessa forma, tá, pessoal? Já tenho vídeos meus aí, bem antigo. E graças a Deus, eu nunca tive retorno, tá? Nunca tive problema, se você também quiser fazer isso. Aqui, pessoal, eu já tinha desmontado, tá? Mas eu já vou remontar. Aqui, ó, a parte do clique. Na verdade, esses aqui são os botões do clique, né? Isso aqui é a placa. Então, aqui eu já vou remontar ele aqui. Deixa eu só ver se eu estou colocando no lugar certo. Acho que agora foi. Não, ainda não. Agora foi. Aqui e aqui. Aí aqui agora vem essa plaquinha aqui, que é o suporte, né? E agora, assim. E agora tem dois parafusos, um de cada lado. Vou desligar o ferro de solda por enquanto. Então, aqui, ó, eu tenho essa parte aqui também, né? Que é onde eu conecto, tá? Então, eu conectei essa placa do clique na placa ali da onde você mexe no mouse, ok? Vou só passar aqui, ó, para dar uma limpadinha bem de leve. Tá, beleza. Agora, pessoal, vamos ver se funcionou. Ó, caiu, ele não cai, tá? E o clique, ele está dando. Perfeito. Ok? Então, está resolvido essa parte. Agora vamos passar para a outra parte. Ah, quando eu desmontei, essa partezinha aqui caiu, ó. Eu ainda não sei da onde que é. Já, já a gente vai descobrir. É, como que eu faço aqui agora, tá? Nessa parte. Eu vou terminar de desmontar essa parte aqui, ó. A moldura dele. Ou seja, a tampa dele, eu vou tirar ela toda. Não é a moldura, é a tampa. Porque a moldura é essa parte aqui, ó. Então, eu vou terminar de desparafusar essa parte. Está bem apertado. Eu reparo essas carcaças sem o uso de cola. Já faço isso há bastante tempo. Como eu disse, nunca tive problemas, tá? Sei que tem gente que usa araldite. Tem gente que usa... Ah, me fugiu o nome. Sei que é de dentista. Tá? E realmente funciona também, tá? Funciona muito bem. Então, aqui, ó. Pronto. O que eu vou fazer, pessoal? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é retirar os parafusos que estão aqui. Para retirar, você pega aí um alicate, né? Segura. Está pegando aí? Eu não sei se está pegando. Vou chegar para cá. Agora sim. Então, aqui, ó. Eu pego o alicate, seguro de cá. E aqui, eu vou distorcer o parafuso. Distorci o primeiro. E agora, eu vou distorcer o outro também. Prontinho. Ok? Esse aqui tem até uma plaquinha de proteção. Geralmente, não tem. E esse aqui tem. Então, tirei os dois parafusos, tá? Agora, pessoal. Vem a parte que é o... Vamos dizer assim, o pulo do gato, tá? Você tem que dar uma afrouxada nesse parafuso. Ok? Você pode estar fazendo isso com a própria... Um próprio alicate, tá? Você vem aqui e dá uma leve afrouxada. Não muito. Uma leve afrouxada nele. Só colocar na posição aqui, que vai ficar melhor tanto para vocês quanto para mim. Ó. Será que está pegando aí? Está pegando. Então, aqui eu venho. E dou uma leve afrouxada nele. Como é que eu sei se é para frente ou para trás? Você tenta para os dois lados. O lado que começar a rodar é ele. Eu acho que aqui, na verdade, é para frente. Eu tenho uma outra chave, tá? Que eu esqueci até o nome dela. Que geralmente faz esse tipo de serviço. Deixa eu pegar ela ali. Aqui, ó. Tem essas pontinhas. Deixa eu ver se alguma delas vai dar encaixe, tá? Senão não adianta. Ó. Essa aqui... Não deu encaixe. Então tem que ser uma maior que essa. Eu acho que é essa, então. É essa mesmo, ó. Então, essa ponta aqui que eu preciso. Encaixa e roda. Isso aqui, claro, que fica bem mais fácil, né? Se você puder. Ó. Deixa eu ver. Aqui, agora eu apertei. Então, do lado esquerdo aqui, do jeito que está a minha tampa, é só você rodar para frente, tá? Então você vai fazer esse movimento. Ó. Ficou bem bambu, tá? Com isso, eu não vou deixar tão bambu assim. Vou deixar ele um pouquinho mais apertado. Beleza. Com isso, o que acontece? Agora, essa tampa não está tão rígida. Você deu uma afrouxada nela. Então ela não vai quebrar de novo. Mas na hora de afrouxar, a não ser que esteja muito danificado o local onde você vai reparar, você não afrouxa ela por completo, tá bom? Porque quando a gente for fechar a tampa, aquele freio da tampa vai parar, tá? Ele não vai ter mais. Ela vai cair de uma vez. E isso, você afrouxa ela por completo, tá bom? De toda forma, como aqui é só de um dos lados, então também não teria problema. Porque o outro lado está firme, tá? E ele conseguiria segurar aí. Deixa eu ver aqui. Ok? Estou satisfeito. Agora, pessoal, essa parte está pronta também. Agora a gente vai passar aqui para a última parte, que é essa parte aqui da carcaça, tá? Eu acho que aquela partezinha que quebrou, que é dela, essa daqui, eu tenho que confirmar para ver se está filmando, né? Está filmando sim. Então aqui, ó, eu acho que essa partezinha ela veio daqui. Porque se eu comparar com essa daqui, ó, está vendo? Então eu acho que ela veio daqui mesmo. É... Só não sei como é que é a posição dela aqui. Ah, ela é assim, ó. Ela é assim, porque ela deu o encaixe perfeito. Vou ligar novamente o meu ferro de solda, tá? Enquanto o ferro de solda esquenta, o que que eu preciso fazer? Eu preciso tirar essas roscas daqui de dentro. Forma mais fácil, você pega esse alicate de corte aqui, ó, vem quebrando, tá? Pelo menos eu acho mais fácil assim. Se você tiver uma forma mais fácil ainda, pode fazer aí. Se você ainda não é inscrito no canal, tá? Vou pedir para você se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Se inscreva, marca o sininho. Você marcando o sininho aí, toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Então já aproveita aí, já se inscreva no canal. Aqui eu posto vídeo, pessoal. Não tem agora mais um dia certo, uma data certa. Às vezes eu vou postar aí um vídeo, dois vídeos, talvez até mais no dia. E pode ser que tenha dia que eu não poste vídeo. Finais de semana, eu não estou postando no momento, né? Eu estou postando aqui no dia a dia mesmo, tá? Vai acontecendo aqui, vai aparecendo, eu vou postando, ok? Vou gravando e postando. Aqui, pessoal, a dica, quando você fizer isso, você tem que fazer, pega aqui, essa parte, né? Que é a parte que fixa ali e você vai colocar ela invertida, tá? Se o certo era assim pra cima, agora você vai fazer ao contrário. Vamos colocar aqui. E a outra dica também é que você parafuse até ele chegar aqui, ó, ficar rente na parte de baixo. Não precisa apertar muito também, não. E a mesma coisa do outro lado. Em alguns casos, pessoal, acabo trocando o parafuso, tá? Mas só por questão de tamanho. Não sei se aqui vai ser o caso de troca de parafuso, mas se for também a gente vai trocar, não tem problema. Então aqui, ó, agora eu vou primeiro fixar essa partezinha aqui, mesma coisa, tá? Pega o ferro de solda, deixa eu só confirmar, tá? Tá beleza, posso até puxar um pouquinho pra cá. E aqui você vem e passa o ferro de solda, ó. Derretendo, tá? Os dois, os dois, é... os dois plásticos juntos, tá? Então você tá fazendo uma fusão dos plásticos aí. Ó, eu percebi aqui agora que... O que que acontece? A parte de trás da carcaça, ela quebrou, tá? Então aqui não tem o que fazer, tá, pessoal? Se ele tivesse mandado o outro pedaço, eu conseguiria até unir ele, tá? Mas é muito pequeno, uma pequena parte, tá? É estético mesmo. Aqui, ó, tá pronto, tá firme, deixa eu ver se eu tenho que soldar ele em mais algum lugar, se tem alguma coisa que eu possa fazer. Vou tirar já essas partes que estão soltas aqui. De repente tem algo que dá pra fazer pra ficar mais firme ainda. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, aqui, ó, não ficou tão firme, tá? Não achei que ficou tão firme. Então eu vou unir também a parte de baixo ali, ó. Como essa parte fica pra baixo, fica na parte de baixo aqui, ó, ela não vai aparecer, tá? É só pra questão de ficar mais firme mesmo. Ok. Tá aí. Deixa eu só ver se eu não fiz nenhuma burrada. Não, tá perfeito. Tá perfeito, ó. Ok? Agora, vamos pra outra parte. Vocês viram aqui onde que tá já marcado os furos? Onde que já estava feito os furos? Nós vamos agora usar uma pinça. Eu costumo usar a minha pinça curva, mas pode usar a reta também, às vezes, dependendo da posição, tá? E aqui, pessoal, a preocupação aqui é o seguinte. É, você vai fazer primeiro, você vai colocar, tem que descobrir qual que estava em qual lugar. Eu sei que do lado de cá ele era maior. É isso aqui. E aqui, ó, você vai colocar o ferro de solda por cima do parafuso, segurar e simplesmente colocar no mesmo local que estava antes, tá? Preocupação aqui, a preocupação aqui, pessoal, é em não atravessar, tá? Em não atravessar o buraco, tá? Se atravessar, vai sair do outro lado da carcaça. E não precisa de botar força. Aqui é só esperar o parafuso esquentar, ok? Ele esquentando, ele já vai entrando no buraco aí. Então, assim, não tem muito segredo, não. já está indo. Nos outros vídeos que eu fiz, foi me perguntado qual o valor que eu cobro. O valor, pessoal, depende do dano, tá? Como é que está? Aqui, ó, também eu costumo fazer assim, ó, para poder fechar o buraco em cima, depende de como é que está o estrago, ok? A partir de R$100,00. dá para fazer em todos? Nem sempre, tá? Às vezes, não vai dar para reparar. Aí é só trocando a carcaça, mas aí vai depender, né, do estado mesmo. Aqui também é a mesma coisa, tá? Vem aqui, ó. Essa pinça aqui, eu já não sei se vai me ajudar tanto. Deixa eu pegar a outra pinça que está aqui. 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 Não sei agora como é que vai ficar aí na filmagem, tá? Bom, agora aqui já ficou melhor. Espero que esteja pegando aí. Aqui eu tenho pouca margem, tá? Para estar colocando o parafuso. Uma pequena margem mesmo que eu não vou furar muito, senão ele pode acabar atravessando. Ok. Aqui ele ficou um pouco para cima, mas não vai, eu vou desligar aqui, mas não vai atrapalhar em nada. Ok? No final fica assim. Tá pegando aí? Ok. O que nós vamos fazer agora? Esperar esfriar, tá? Aqui, ó, eu já consigo retirar o parafuso normalmente, tá? Como se nada tivesse acontecido. E o de cá ainda deve estar esfriando um pouquinho. Vou esperar. Soprar aqui e já vou tirar. Agora vamos montar essa parte aqui só para vocês verem como é que vai ficar. Ok? Eu lembro que eu tinha essa parte de metal aqui, eu só não sei como é que ela estava ficando. Deixa eu só ver aqui. ver também se eu não estou esquecendo nada, né? Acho que não. Ó. Era isso aqui, né, pessoal? Era isso aí. Agora que eu venho coloco ele aqui. eu vou fixar do lado que não estava quebrado primeiro. Não, acho que eu já vou fixar aqui. Agora eu já não sei mais se está pegando aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo arrumar de uma forma que eu tenha certeza que está pegando. Vai. Deixa eu olhar aqui na câmera. Encaixou. E aqui também. É, está pegando na câmera. Que bom. Então vamos lá. É... Parafuso. Vou pegar esse parafuso aqui que era o parafuso que já estava nele. Eu acho que talvez ele não vai dar. Aí ele deu. deu tamanho. Tá? Parece que deu tamanho. Mas eu não sei. Ele não está chegando não. Deixa eu ver. Não, pessoal. Ele está só rodando. Vou precisar de um parafuso um pouco maior. Tá? Ele roda mas não está dando o tamanho. Então vamos pegar um parafuso um pouco maior. Tá? Por esse motivo que eu vou primeiro colocar aqui ó parafusar esse do lado de cá tá? Porque daí eu não preciso ficar segurando a tampa porque segurar a tampa não tem como eu fazer outras coisas. Então primeiro eu vou voltar esse aqui para cá primeiro. Ó tá lá. E agora vou deixar vou deixar aqui na posição eu vou só pegar aqui o parafuso um pouco mais longo vai mexer com a câmera aí porque eu estou pegando justamente aonde a câmera tá tá apoiada acho que aqui deu hein e agora sim vamos lá vamos colocar aqui de novo beleza então os parafusos ficaram um pouco maior tá? Eu não sei se eu vou precisar dos dois tão grandes acho que só um deles o outro não vou precisar tanto então esse aqui vai ser o primeiro ó agora sim foi tá apertado e o outro deixa eu ver se eu vou precisar de um parafuso tão grande assim ou se aqui ele já vai dar também deu também pessoal tá lá ok vou fazer a remontagem agora e assim que eu finalizar a remontagem aí eu mostro pra vocês como é que ficou ok dá mais uma apertadinha aqui pronto bom pessoal já fiz a remontagem tá e agora eu vou mostrar como é que ficou ali ó olha só essa parte aqui tá foi a parte onde a gente arrumou tá perfeito lado de trás ó pra vocês verem ficou perfeito ok é aqui ó o clique também vamos testar o clique esse aqui que eu tinha arrumado né ó deixa eu só voltar ali ó tô clicando com ele fechar a aba abrir aqui 100% então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo não esqueça de se inscrever no canal marcar o sininho pra que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado e também não esqueça aí de deixar o like ok grande abraço e até o próximo vídeo ó os ó ó ó ó ó ó Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma